Um boa noite, o retorno dos vídeos da Nivinha, Flamengo e Palmeiras, olha, já tô nervosa pra cacete, mas muito confiante, São Paulo hoje empatou, se a gente ganhar, passo São Paulo, e cara, o Flamengo pra mim é epita, sempre falei isso, e vamos que vamos, o Engenhão tá muito cheio, o Leste Superior esgotou, vamos que vamos, hoje eu tô com um convidado, Guto! Opa, boa noite, boa noite, então, tamo aqui quarta-feira de noite, vendo mais uma porrada do Flamengo, Flamengo e Palmeiras, tudo pro Flamengo dar certo, é um jogo que é chato, é difícil o Flamengo jogar assim, o Flamengo gosta de jogar sobressão, mas vamos vir, pra uma porrada boa, se Deus quiser meter logo, dois, três gols, torcer pro tropeço dos outros, e vamos pras cabeças, deixou chegar, agora fudeu! Guto, recadinho pro Cléber, que acabou de falar que você vem pro Flamengo! Cléber, vá tomar no meio do teu cu, Cléber, vá tomar no meio do teu cu, vai pra puta que te pariu! Assine embaixo, saudações rubro-negras, até o final do jogo, se Deus quiser, hoje é goleada, hein? Fui! Valeu!